Agora, Felipe, precisamos falar de uma canalice tremenda que aconteceu em Paris. Pois é, ele, Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, a gente reclamou tanto de um comportamento abjeto do Abel com uma repórter mulher numa coletiva recente, isso deu pano para a manga, discussão em alto bom tom lá nos Quatro Grandes, agora a gente vê aqui algo para mim que é ainda pior, cara, que é uma fala abjeta do técnico do PSG ao ter sido perguntado sobre tática por uma repórter mulher. Vamos aqui ao Globosport.com e vamos entender essa história. Luiz Henrique do PSG criticado por resposta à jornalista francesa. Vamos lá, além da derrota para o Arsenal na Champions ontem, O técnico do PSG, Luiz Henrique, enfrenta críticas na França devido à sua postura após a partida. Em entrevista com a jornalista francesa Margot Dumont, o espanhol foi ríspido nas respostas. Primeiro, Luiz Henrique se negou a responder sob a ausência do atacante Dembélé, que ficou fora do jogo por motivos disciplinares. Em seguida, ao ser questionado sobre tática, ele respondeu, não tenho intenção de te explicar a minha tática porque você não entenderia. Muitas coisas têm que ser corrigidas, mas não tenho intenção de explicar. Só faltou dizer para ela, você não entenderia porque você deveria estar na cozinha. Só faltou completar. É inacreditável isso aqui, cara. É inacreditável isso aqui, cara. Como que um cara como o Luiz Henrique, que, pô, tem o tempo como técnico, em 2024, o cara é um europeu, ele não é nenhum... Cara, porque eu falo isso, europeu, não que eles sejam superiores não, tá? Mas no seguinte sentido, esses caras têm acesso à educação... Ou seja, não tem desculpa para ser um babado. Muito mais do que, em média, nós aqui no Brasil. Não tem a desculpa de não, não estudei o machismo, não estudei o feminismo. Vai cagar, né, cara? Pô, que babaca, hein? Que babaca, hein? Babaca, velho. Babaca, babaca. Pelo amor de Deus. Depois, nas redes sociais, a jornalista ironizou a resposta. Diz ela aqui, que pena. Eu adoro táticas. Acho que ele se referiu à imprensa em geral e não a mim pessoalmente. Mas, sendo jornalista, sou, obviamente, um alvo. Assim como meus colegas. Foi uma pena porque teria sido interessante se ele explicasse a sua visão das coisas. Ela não viu aqui uma visão machista dele. Às vezes, isso não quer dizer que ele não foi machista, tá? Porque há casos que a vítima não enxerga que está sendo alvo de um preconceito. Quantas e quantas vezes são casos que pessoas pretas demoram e demoram para entender que estão sendo vítimas de racismo ao serem perseguidas numa loja e não entendem porquê, começam a achar que está acontecendo algo... E não sacam que o filho da puta é racista. Entendeu? Então, essa resposta dessa repórter aqui não é passada de pano nenhuma ao Luiz Henrique. Que, para mim, sim, foi machista, sim. Independentemente do que ela acha com relação a isso, tá? É uma resposta que você não deve dar. O cara dar uma resposta dessa para uma mulher tem um peso diferente, né? Sem dúvida, cara. Ele não falaria isso para um homem, na minha opinião. Ele não viraria para um cara do Le Parisien e falaria, ah, não vou te explicar porque você não entenderia. Não, ele viu que era uma mulher e falou, pô, não vou te explicar, não vou explicar a minha tática porque você não ia entender. Pô, se isso não é machismo, eu estou maluco, velho. É, eu também. Desculpa. Não acredita. Foda, cara. 2024, nós, aqui como homens, precisamos combater o machismo. Nós nascemos numa sociedade estruturalmente machista. É aquele papo, né, cara, que a gente teve nos quatro grandes. E que se faz necessário sempre que casos assim vêm à tona. Então, aqui no Futeboteca a gente sempre vai bater de frente com isso porque a gente condena esse tipo de fala. Eu chamei o Abel de babaca. Ele foi extremamente babaca com a Aline Fanelli e, enfim, não quis comentar sobre o caso. Está no direito dela também. E, enfim, depois o Abel vem na coletiva, fala que ele é um personagem e tal, enfim. Eu ainda tenho sérias dúvidas quanto às posturas dele. Essa do Luiz Henrique é mais uma abominável, né? Mais uma abominável e que merece ser criticado. Foi babaca, foi babaca demais. Ele é um cara meio assim, né, cara? Meio... Esse ar meio superior. Tem um bode desses caras. Também, também. A Suilane aqui, Silva, mandou um comentário dizendo Que triste. Já é difícil ser uma mulher que gosta de futebol. Imagine as que trabalham no meio. Quantas vezes um homem me perguntou o que era impedimento para validar se eu entendia mesmo. Triste. Nossa, cara. Pois é. Nossa, cara. Que isso. Daquela lá, tipo, o cara fechado no trânsito. Aí tinha que ser mulher. Quantas vezes? Às vezes eu me pergunto, segundo a Débora Moraes aqui, se como mulher e feminista deveria continuar gostando de futebol ou de qualquer esporte. Eu acho que deve, Débora. Porque eu acho que a gente tem que ir só vocês gostando e entrando cada vez mais no meio e na torcida. Enfim, se apropriando do esporte como um todo é que a gente vai conseguir combater esse tipo de coisa. Se desistir... Não dá. O Elton Serra, que veio aí no nosso podcast recente, ele comentou, né, cara, falando sobre o racismo, que os negros não foram convidados a estarem nas posições de destaque, falando especificamente do jornalismo. É pé na porta, irmão. Pé na porta. E, assim, Débora, Suilani, vocês têm todo o direito, tem o nosso aval aqui, que não é muita coisa, mas nós somos uma voz aqui pra vocês também. Cara, pé na porta, velho. Vai no jogo sim, vai na arquibancada, vai torcer sim. E quem ficar putinho, quem falar bosta, dane-se, velho. Enfia seu machismo naquele lugar e vai aprender a ser gente. Essa é a resposta, cara. Pé na porta, 2024, não dá pra ficar com um papinho furado mais, pisando em ovos. Não, as mulheres têm o espaço delas. Ô, caralho, velho. Tamo em 2024, esquece isso daí, velho. É. A Natália também comentou aqui, Felipão. Falou, tantas vezes fui invalidada pela pergunta, você sabe o que é impedimento? Ou na Fórmula 1 mesmo, quando você vai no autódromo, que é perigoso fisicamente pra nós estarmos lá. Estarmos aqui é resistência, segundo ela. É isso aí, velho. É isso aí. É isso. É... Conta aí com a nossa apoia sempre. Sem dúvida. Mais do que a aval, que quem é a gente pra dar aval, mas pra apoio sempre, né? E é isso. Mais um caso patético de uma personalidade do futebol a falar uma asneira e nem sequer se tem informação que ele pediu desculpa e tudo mais. Eu espero que a imprensa francesa esteja batendo nele, como o Abel apanhou aqui. Pelo que eu vi na matéria aí, se descer um pouco, tem as falas como a imprensa francesa tratou, né? Aonde? Aqui? Meios de imprensa franceses, como os jornais Le Parisien e Le Figaro e a rádio RMC, qualificaram a postura como surpreendente e depreciativa. Recentemente, Luiz Henrique já havia causado polêmica ao afirmar que aceitaria reduzir seu salário se isso significasse que não precisaria mais dar entrevistas pra imprensa. Eu falei. O cara é um babaca, conto mais, velho. O cara é um idiota, velho. É um idiota. Nessa estou com o Neymar, velho. O Neymar foi expulso do PSG por ele aí, que não ia contar. Estamos com você, Ney. Com certeza. Só nessa, né? Só nessa. É, você não é nenhuma flor que se cheire disso. O Guilherme Pedroso virou nosso membro aqui. Muitíssimo obrigado, Guilherme. Pra gente é super importante. Você foi o único cara que se tornou membro durante essa live, hein? Valeu, Guilherme. Tamo junto. A gente agradece demais, porque precisamos mesmo. Pra gente poder ser cada vez mais independente aqui na internet. Só há uma maneira de fazer isso, contar com o apoio de quem gosta do nosso conteúdo. do nosso conteúdo. Tá bom.